Música Estamos de volta com o programa Visão Parlamentar e recebemos em nossos estúdios o vereador professor Calazans Camargo. Professor Calazans, a região oeste da cidade, região onde o vereador atua, efetivamente vai receber um grande investimento ou pelo menos está concorrendo com outra cidade para receber um grande investimento. Entretanto, esse investimento prevê uma mudança pontual na atual lei de zoneamento. Esse debate veio para a Câmara Municipal, a sociedade, a Prefeitura convidou a sociedade para debater esse assunto porque naturalmente quer trazer investimentos para o município. Eu queria que o vereador falasse um pouquinho disso, já que é na sua região, o que ficou sabendo, o que viu, o que pensa sobre uma mudança pontual na lei de zoneamento do município. Bom, nós normalmente evitamos mudanças pontuais, não são boas, mas nesse caso é um caso específico. É um caso em que nós concorremos, como você mencionou aqui, com outras cidades. Existe uma necessidade de fazer essa adequação. É um investimento muito alto. Por enquanto vai começar a ocorrer agora o passo a passo. Correrão cinco audiências públicas e em várias regiões da cidade, na verdade em todas as regiões da cidade, para que a comunidade se informe, esteja informada dessa alteração, do que se trata, para que virá. E esse investimento, ele inicialmente prevê uma verba de um bilhão de investimentos, até um bilhão de reais, para ser implantado ao longo de cinco anos. Lá é uma área de 580 mil metros quadrados, aquele pastão ali do Jardim Aquários, né? As margens da medicação no Ricardo. Isso, para a gente poder esclarecer, para o telespectador, para situar, trata-se do grupo de investimento do World Trade Center. Isso, o WTC. O WTC, que tem prédios em São Paulo, em outros países do mundo, e que pretende fazer outros investimentos no interior do estado de São Paulo. E São José dos Campos seria uma dessas cidades. E a área escolhida é aquela grande área que existe ali na Avenida Cassiano Ricardo, no Jardim Aquários. Então, nesse ponto, até para a gente começar falando dessa concorrência, que outras cidades concorrem, né? E como é que seria esse investimento? O vereador tem conhecimento? Então, são 130 investimentos desses que eles têm pelo mundo. É um complexo de serviço, né? De grandes conferências, né? Grandes eventos. Onde você tem um shopping, hotel, são atividades comerciais, salas comerciais integradas, né? Então, é um local que inicialmente serão 100 mil metros, desses 580, 100 mil metros, desse primeiro empreendimento. E é um investimento a ser concluído ao longo de 15 a 20 anos. Esse primeiro complexo são cinco anos, né? E ele tem ali uma geração, um novo foco de direcionamento e atividade profissional em São José dos Campos. Nós vimos aí, a cidade é considerada uma cidade industrial, né? Mas ela vem, São José dos Campos vem crescendo muito nessa área de serviço. Então, a previsão aí é de 4 a 7 mil empregos gerados, depois de concluído. Inicialmente, na construção, 2 mil empregos diretos na construção. Então, ele vem aí abrir um campo novo para a cidade, uma nova área, um novo setor de desenvolvimento. Daí, a importância aí desse movimento todo que a cidade está fazendo aí para conseguir viabilizar esse empreendimento em São José dos Campos. A questão é que na lei de zoneamento anterior, que ela foi extremamente restritiva para a região do Aquários, porque ela recebeu um grande adensamento no lado contrário ao do terreno, onde está esse terreno. E a preocupação, a grande preocupação é de que abrir esse outro terreno para grandes construções possa gerar um impacto muito ruim para toda a região, não só para a região do Aquários, mas para o Alvorada, o próprio Jair das Indústrias, enfim. E isso traria impactos que precisam ser minimizados. Existe essa preocupação também nesse debate? O senhor, como vereador da região, como é que vê, de que maneira pode ser feito todo esse investimento e que os impactos sejam mínimos, tanto ambientais quanto na área de transporte, na área de segurança pública, para aquela região? Então, na verdade, ali, todo esse estudo está sendo desenvolvido. Não se permitirá um adensamento, como ocorreu no Jardim Aquários. E todas essas questões viárias, estruturais, inclusive, três avenidas de comunicação entre a Cassiano Ricardo e o Anel Viário já estão previstas. Uma delas é ali ao lado do seminário, aquela avenida que já tem ali, que é de terra hoje, mas ela é fechada lá embaixo quando chega na Via Oeste. Tem lá uns cimentos de concreto lá fechando, os materiais fechando aquilo lá, vai ser aberto. Lá, a divisa desse terreno com o Jardim Alvorada, mais uma avenida e uma no meio ali, né? Uma entre elas e o Sunset Park, mais uma avenida. Então, haveria um corte no terreno fazendo uma ligação com a Via Oeste. A Via Oeste é o Cassiano Ricardo para permitir o fluxo de veículos. E toda essa estrutura aí de saneamento, tudo isso, tem que vir acompanhado do projeto, né? Já faz toda uma adequação que tem que ter. Além disso, a Feira, há uma contrapartida em áreas públicas, por exemplo, praças. Sim. Preocupação, por exemplo, com ciclovias. Sim. Vai haver toda uma preocupação também. Sim, o projeto contempla todas essas estruturas mesmo, né? Adequando aí, que hoje lá o zoneamento, ele permite prédios de apenas até oito metros de altura. Que são dois andares. É, que são dois andares, né? São dois, três andares. E ele vai ser alterado porque vai haver uma torre comercial e tal, né? Não sei exatamente. Hoje, inclusive, aqui na Câmara, vamos receber o Osílio Silva, o grande Osílio Silva aí, que é o mentor da Embraer, uma pessoa muito respeitada. Que é presidente do conselho do WTC. Isso, ele é o presidente do conselho e ele está trazendo pra Câmara aqui, nós vamos recebê-lo para expor melhor o projeto. Alguns vereadores já foram a São Paulo, eu inclusive não fui nessa oportunidade, que foi meio assim rápido, essa agenda foi uma agenda meio rápida, eu tinha outros compromissos assumidos. Então, eles vêm pra cá, alguns colegas foram lá pra conhecer o empreendimento de São Paulo, voltaram com referências muito boas. Nós aqui também vamos receber o Osílio aqui e tenho certeza que nós vamos conseguir viabilizar esse empreendimento que é muito importante pra São José dos Campos. Pra encerrar o bloco, vereador, análises pontuais como esta, na opinião do vereador, como traz investimento, gera empregos e os possíveis impactos podem ser mitigadas com ações conjuntas entre o empreendedor e o poder público municipal, são válidas, devem ser analisadas pela sociedade como positivas. Eu penso que sim, principalmente porque nós precisamos conseguir alternativas, se são os Osílio dos Campos pra emprego, pra desenvolvimento econômico. Existe essa tendência da cidade em crescer na prestação de serviço, na área de serviço. E a gente tem que, não podemos perder esse cavalo arriado que está passando na nossa frente, né? Nós temos que realmente lutar pra que se concretize. Muito bem, estamos conversando com o vereador professor Calazans Camargo e no próximo bloco nós vamos falar um pouco mais sobre a lei de zoneamento, mas agora a nova lei de zoneamento do município que vem, ou que virá do executivo, aqui para análise dos vereadores na Câmara Municipal. Tudo isso no próximo bloco. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto